Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Joselito e queria mostrar pra vocês hoje o nosso lançamento que é um telefone IP da nossa linha V, que é o V5501, tá? Eu vou fazer o unboxing dele e vou falar algumas particularidades desse produto. Manual de instruções, o nosso aparelho IP, né? V5501 e o que mais temos aqui na caixa? O monofone, fonte de alimentação e os outros acessórios que acompanham o cabo de rede, cordão espiral, suporte de mesa. Particularidade do nosso V5501, primeiramente ele é um aparelho que funciona na rede giga, ele possui duas portas giga, ou seja, ele trafega numa rede 10-100-1000. Eu posso autenticar nesse aparelho até seis contas SIP, ele possui display colorido de 2.8 polegadas, possui agenda para mil contatos, a sinalização dele é SIP 2.0 e ele também funciona com a tecnologia PoE, caso você não consiga colocar a fonte de alimentação. Funciona na rede IPv4 e IPv6, possui os codecs de voz HD Voice e Codec Ops, que proporciona uma melhora na qualidade de áudio do mesmo. E aí, gostou do produto? Quer saber mais sobre ele? Entre no nosso site www.enteobras.com.br. Obrigado e até a próxima!